Pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Mano Jeff Vou passar uma dica do cavaco pra vocês Pra dar aquela enfeitada Na música E praticar aqui pra Evoluir aqui na mão esquerda Na mão direita Um arpejo aqui em cima do si menor com o sétimo Aqui ó Tá vendo? Ele vai ser aplicado aqui ó Ele vai ficar assim Pô Mano Jeff tá corrido Vocês tem que treinar aqui a mão direita Vocês podem fazer esse treinamento Fazer esse aqui ó Tá vendo? Isso aqui vai dar agilidade na mão direita Pra vocês fazerem arpejo Mas esse arpejo Dá pra vocês fazerem que ele não é tão Não é tão difícil Se vocês praticarem Vocês vão aprender ele E vai aplicar na música A música em questão que eu vou fazer aqui Pra vocês verem Que fica, que se encaixa melhor Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Corina Paula Tá vendo? Tá vendo? Aqui Aqui vocês vão bater e puxar Vocês vão treinar isso aqui ó Bateu no 14 Puxa a 10 E puxar a nota ré né Ó Então vamos lá Como é que vai ficar aqui na tablatura 40 40 42 44 45 30 32 20 14 E puxou 14 Puxa com o dedo Aí depois vão bater aqui Do 22 Para o 23 Instalando Ó Vai pegar a nota ré aqui embaixo As duas réis Ó Aí vai ficar assim Vocês vão poder Fazer Dessa maneira Mas tem que praticar Entendeu? Não tem jeito Vamos lá Recapitulando aqui Pra vocês Última vez Recapitulando Pra não ficar muito extenso o vídeo 40 Que é ré Aqui vocês vão bater no 42 Que é mi Fá sustenido Que é 43 44 Quer dizer Sol Que é 45 Lá Que é 32 Si Que é 20 E Fá sustenido Que é 14 Depois do Fá sustenido Bate Puxando Ó A paleta tá aqui Eu vou bater Ó Tá vendo? É aqui que dá o efeito Ó Aí depois daqui Vocês vão bater aqui No Dó sustenido Pro ré Ó Ó Ou pode fazer assim Ó Bater aqui no ré E dá o estalo Mas Aqui fica Dá um efeito Mais bonito Ó Tá vendo? Não é difícil Mas também não é tão fácil Dá pra vocês Treinando E vai aprendendo Entendeu? Mas tem que praticar Galera Tem que praticar Ó Tem um Fazer vários efeitos Ó Então fica essa aula pra vocês Dá aquela curtida Se inscreve no canal do Mano Jeff Deixa Seus comentários Dúvida Sugestão Também no vídeo Pra gente fazer Valeu rapaziada Tamo junto Tchau 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 Obrigado.